Bom dia! Aulas remotas com as tias Adriana, Marcineide e Vanessa. Bom dia! Tia Marcineide hoje trouxe pra vocês na nossa aulinha as vogais que você já conhece, que tia trabalhou cada vogal com vocês, tá certo? Quem lembra o nome dessa letrinha aqui? Isso mesmo! A! A de abelha! Quem lembrou o nome dessa? Isso! É! É de elefante! Quem lembrou o nome dessa aqui? Essa letrinha se chama I! I de índio! Quem lembrou o nome dessa? Essa O! Isso! O! O de O? Ovelha! E o nome dessa aqui? É a vogal U! O de urso! E como nossa tarefinha hoje, nós vamos falar das vogais, olha, o livro também, ele é um meio de comunicação, que a gente conta as historinhas, tá vendo, ó? A gente tá se comunicando aqui quando tá contando uma história. E olha só, as vogais, elas estão nos livros. E aqui, ó, tá pedindo pra você fazer, sabe o que nessa tarefinha? Deixa eu te aproximar. Vocês vão fazer um colorido nas vogais, ó. A, E, I, I, O, U Tchau! Cada vogal e sua casa Era uma vez um grupo formado por cinco letrinhas As vogais, as vogais, A, E, I, O, U Elas moravam todas na mesma casinha Mas certo dia, elas decidiram que cada uma iria fazer a sua própria casa E iriam chamar um convidado muito especial para morar com elas A primeira a terminar a sua casinha foi a vogal A Ela falou assim Terminei a minha casinha Ela é amarela e cheia de florzinhas E quem eu convidei para morar comigo foi a abelinha A de abelha Logo depois, veio a vogal E E ela disse assim A minha casa é bem cinza e toda elegante E quem eu convidei para morar comigo foi o senhor elefante E de elefante Logo depois, veio a vogal I E ela disse assim A minha casa é bem verdinha, espaçosa e bem bonitinha Quem eu convidei para morar comigo foi a Isa A iguana I de iguana Logo depois, veio a vogal O Que falou assim A minha casa é toda branquinha e bem fofinha Quem eu convidei para morar comigo foi a senhora ovelhinha O de ovelhinha O de ovelhinha Logo depois, a última vogal A vogal U falou A minha casa é bem escura e quem eu convidei para morar comigo foi o urso O de ovelhinha O de urso Ah, que história mais linda Vamos relembrar então as vogais? A A E I I O I U Um super beijo!